Vamos falar sobre 13º salário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou um mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas, que garante o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais pelo governo de Fernando Pimentel até o dia 20 de dezembro. O desembargador Armando Freire determinou a intimação do governo para que se pronuncie em 72 horas sobre a liminar. A Advocacia-Geral do Estado afirmou por meio de nota que o governo ainda não foi citado pela Justiça. Policiais civis e o Departamento de Trânsito de Belo Horizonte estão paralisados desde segunda-feira em protesto contra a escala de pagamentos de salários de dezembro e contra a falta de informações sobre o abono. A Comissão de Folha de Pagamento deve se reunir apenas na sexta-feira para definir, entre servidores e Estado, as medidas a serem tomadas para tentar solucionar o problema. Seguindo ainda, falando sobre 13º, agora aqui em Guaxupé, a Prefeitura confirmou pela manhã, junto à Secretaria de Finanças, a disponibilidade financeira para o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores, que será antecipado e acontecerá amanhã, quarta-feira, dia 12. A primeira parcela já havia sido paga no mês de junho. O prefeito Jarbinhas declarou por meio de nota que isso se deve, segundo ele, ao planejamento e à maneira de se fazer gestão, respeitando o contribuinte. A Secretária Municipal de Finanças, Erlaine Ricciardi, Cerdeira, informa que a segunda parcela do 13º corresponde a um valor total de R$ 1,9 milhão. E que na semana passada, foram feitos todos os cálculos e foi fechado o valor da segunda parcela do 13º. A pedido do prefeito, foi antecipado o pagamento para esta quarta-feira para que os servidores públicos pudessem programar melhor a utilização do benefício. Ela informa ainda que, até o final de dezembro, no último dia do mês, será feito o pagamento do salário referente ao mês de dezembro.